Eu, o que, 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 o bicho, o que, 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 aqui, na favela do Tira Gosto, é onde a putaria rola. Vem piranha pra tirar gosto, vem piranha Porque, porque você voltou atrás Porque você disse que não me quer mais Bandida, eu que fui o erro que aconteceu na sua vida E além de puta você tá arrependida Feliz vez que me perdeu pra putaria Da saudade né, vou te passar a visão Posso garantir um pente, mas que isso não dá não Vale pra tirar a visão Eu vou puxando, mas ela vai jogando pulgar Da saudade né, vou te passar a visão Posso garantir um pente, mas que isso não dá não Da saudade né, vou te passar a visão Eu vou puxando, mas ela vai jogando pulgar Do te representative O que, 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 o que. Toque Toque Na Homem Tá É Foda Barulho Da Cama Na Corrida Da Sogra Toque Na Homem Eu Pra Te Levosto Vem Eu foda, 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 eu foda. Eu foda, eu foda, acabou por esse balão E nasci pro bailão, com o peito do meu vão, quero ir. Para a cugada na condição, eu vou sozinho ou não Vou até meter os bravos, que eu estou. Tu sabe bem como é o ritmo, se eu prensar da barba, foi nós que eu sou. De umas amiguinhas que vai dar calor O que, o que, o que, o que Joga no futebol, que eu te chamo forte Imagina que você é vídeozinho pra te bot Joga, joga no futebol, que eu te chamo forte Imagina que você é vídeozinho pra te bot O que, o que, o que, o que, o que, o que Vai, NB, manda pra ela O que, o que, o que, o que Vai, NB, manda pra ela Vem viranha pra tirar gosto Vem viranha Vem viranha Vem viranha Vem viranha